Falando de onde veio, por exemplo, você chegou aqui no Brasil com 800 reais no bolso. Eu acho que ele deve pensar como eu e os meninos também. Eu nunca quis... Eu, por exemplo, não vivo em função do que eu tenho, mas eu sempre quis ter a opção de escolher, de eu sentar num restaurante e poder comer. Eu amo comer, né? E comer o que eu quiser, não o que eu posso pagar. Isso pra mim é maravilhoso. Ele é o primeiro maquiador, gente, que fez essa história de se auto-maquiar. Imagina, barbinha se rosto lindo com batonzão vermelho. Foi meio que igual você. Ai, mas uma bicha maquiada com barba não vai dar certo. Eu falei assim, mamão, vai dar certo? Sim, querido. Eu nasci pra dar certo. Vai, Deus? Eu nasci pra dar certo. Eu também pensei assim. E eu também achava que eu não tinha talento, igual você, que você falou, ai, eu acho que eu não sei cantar, mas é aí que tá, né? Porque a gente fica, nós somos programados, Xande, então parece que a gente meio que já vem pro mundo com uma predisposição ao fracasso. Então quando você quer quebrar isso, ninguém te apoia no início, mas depois que a gente está rica e famosa, todo mundo apoia. Aula, aula. Aparece um monte de parente, né, Agostinho? Ai, agora todo mundo me ama. Gente, o meu pai, o meu pai biológico, eu não quis nem me dar o sobrenome. Hoje em dia ele é meu amigo no Facebook, tá? Já é um avanço, né? Adorei, gente. Esse papo tá incrível. Por que você escolheu o Brasil, Agostinho, pra vir morar? Porque eu morava no Uruguai, né? Aí as divisas são Argentina e Brasil, e pro Brasil a passagem era mais barata. Sensacional! Se eu viesse pro Brasil, eu fiz as contas... Eu te quero aqui todos os dias. Eu fiz as contas assim, se eu viesse pro Brasil, eu tinha dinheiro pra pagar a passagem, e um mês de aluguel adjantado numa kitnet. Você fez as contas? As contas. Se eu fosse para a Argentina, eu tinha só dinheiro pra passagem. E daí chegou no Sul e conseguiu um trabalho. Como foi a história? Cheguei no Sul, em Florianópolis. Eu sabia que quem fala espanhol, né, em Florianópolis, tem prioridade, às vezes, né, na hora de você trabalhar na praia. E aí eu cheguei logo pra trabalhar limpando o chão de um salão e fazendo café. Foi isso que eu fiz durante muitos anos, né? Eu recebia, tipo, o aluguel da minha kitnet era 300 reais, eu ganhava 420 por mês. É, batalhou. Ah, mas eu amo a minha história, o que ele falou, eu amo a minha história porque assim, eu aprendi... Outro dia você compartilhou nas suas redes a foto da casinha que você morava. Ai, você viu a minha foto da minha casa. Achei tão lindo ele compartilhando. Tem o Agostinho assim, é um empreendedor, tem linha de maquiagem, linha de... Eu faço isso porque as pessoas têm a tendência a olhar pra gente como se a gente tivesse nascido com a vida pronta, sabe? E eu não nasci com a vida pronta, eu acredito que ninguém aqui nasceu com a vida pronta. Então, eu precisei reeducar a minha audiência também para que eles entendessem que eu estou aqui porque eu fiz acontecer para que fosse assim, né? E vencer na vida pra gente era uma questão de honra, a gente tinha que quebrar as tradições familiares, né? É verdade. Assim, hoje... Eu estou adorando estar aqui. Não é, Sandy? E olha, deixa eu te falar uma coisa. Não, você é verdade. Você é isso. Eu fico muito feliz. Acho que os meninos aqui, pelo que estão falando, também... Também, Agostinho. Eu também tenho uma história de vida muito difícil, né? Eu perdi os meus pais na adolescência, pai, mãe, irmão. E com eles, assim, toda a situação financeira da gente mudou. E eu, aos 17 anos, eu me via responsável por duas irmãs mais jovens. Então, eu falava, gente, ou eu vou pra luta e vou resolver a vida e vou ser firme, ou então a gente vai ficar dessa forma. Aos 23 anos, eu já era gerente de uma multinacional e mostrei que não é assim, que as pessoas não podem sair estereotipando porque você é bonito ou porque você é isso ou aquilo. Não. Ou parece, né? Exatamente. Parece alguma coisa. E a gente tem que fazer. E você que está aí do outro lado e achando, muitas vezes, que não pode, né? Ah, tocar bisbaixo, a gente vive de uma época muito difícil. Ou que não tem talento, né? Pois é, acredite na vida, gente. Levante a cabeça, acredite, mude a sua história, porque isso acabe a nós com fé, força de vontade, determinação. Escrever todos os dias em uma página, em um livro que está em branco, que é o livro da nossa história, e todos os dias o Criador nos dá uma página em branco pra que a gente faça diferente. Não é assim? E... E...